São José, Memória dos Tempos, com Júlio Ottoboni. Agora vamos ouvir a sessão Antigamente. Agora você vai ouvir na Rádio Piratiringa, Antigamente, com Marcos Ramon, a cidade de ontem e a cidade de hoje. Antigamente, onde hoje é a Praça Afonso Pena, o mesmo espaço tinha um outro nome e se chamava Lago da Cadeia, nome esse em função de ficar próximo à cadeia pública da cidade. Havia um caminho arenoso que ficava no meio dele e que ligava a Rua Direita, atual 15 de novembro, com a Rua Humaitá. Nesse lago, figueiras, magnólias e eucaliptos compunham a paisagem junto com o mastro dos três santos juninos e os bebedouros, feitos de ferro fundido, para os animais. As crianças soltavam papagaios, pois não havia fios de telefone e nem de eletricidade. Cabras, cavalos e rolinhas conviviam em perfeita harmonia. Até os galos eram colocados para brigar nas famosas rinhas públicas do Lago da Cadeia. Uma vez por ano, no lago, se celebrava uma cerimônia tradicional, mas de muito mau gosto. As famílias, escolhidas por antecipação, levavam aos presos da cadeia pública um grande almoço, que somente exibia a ostentação e riqueza dessas famílias. O ato se chamava Almoço do Ano. Não havia nenhum espírito de caridade nesse almoço, e sim exibição proposital dos talheres, das bandejas de pratas e outros utensílios de valor. Comida refinada e de gosto estranho, tudo isso em uma cidade muito pobre. Já revelando a sua vocação de espaço democrático, havia apresentações de congadas, caipós, moçambique, festa do divino e as jongadas nos dias 13 de maio. Lago do Rosário, Lago São Benedito e Lago da Cadeia. Nomes diferentes para um espaço igual. Hoje, Praça Afonso Pena. Lugar de lutas, manifestações populares e beleza ímpar na cidade. Memória dos Tempos está hoje com o ex-prefeito e ex-deputado José Marcones Pereira. Deputado José Marcones Pereira, o senhor foi vereador duas vezes na década de 50 pelo Partido Socialista Brasileiro. Sim. Em 1962, o senhor se elege prefeito pelo partido, pelo... MTR. Movimento... Trabalhista Renovador. Trabalhista Renovador. Em 1962. E o senhor deixa, termina o seu mandato em 66. O senhor foi prefeito da transição da fase democrática do Brasil para a fase da ditadura militar, que acabou durando mais 21 anos depois disso. Como é que foi esse momento, o senhor estar na prefeitura, convivendo com a classe política da cidade, o golpe militar na cidade, as forças que se agrupavam a favor, as forças que acabaram sendo vítimas da ditadura militar. Conta para a gente esse momento. Ah, estourou a revolução, nós tínhamos... Eu tinha passado, ligado aos trabalhadores, que foram os mais perseguidos, os mais injustiçados. E no dia que estourou, eu procurei o Oswaldo Martins Toledo, que é meu compadre, e nós fomos até o Brigadeiro Montenegro, no CTA. Onde o senhor estava? No dia que o senhor recebeu a notícia? Que eu recebi a notícia? Como é que o senhor recebeu a notícia? Eu recebi, assim, na rua. O senhor esperava o golpe? O senhor esperava o golpe? Não, eu estava lá em Santo Amaro, o golpe eu esperava que ia acontecer, porque alguma coisa ia acontecer disso aí. O desenrolar dos acontecimentos chegaria a isso aí. Eu fui, vou contar aqui um período anterior a tudo isto. Eu fui assistir um comício do Iedo Fiusa, no Rio de Janeiro. Foi a coisa mais impressionante, politicamente falando, que eu assisti até agora. Lá do lago, lá da praça, da praia de Botafogo, até o lago da Carioca, os estivadores estendiam a mão e no meio passou Iedo Fiusa, acompanhado do Luiz Carlos Prestes. Naquele dia eu achei que era uma coisa que ia mudar o Brasil. Eu fui assistir, aí vi aquele negócio lá e me ficou impressionado. O Iedo Fiusa ganhou estourado no Rio de Janeiro, mas depois o Dutra ganhou lá no norte, ganhou dobrado, ganhou, liquidou com ele. Então, a imagem que a gente tem em determinados momentos em política, você não pode considerá-la como a totalidade das coisas. Só tive como meu amigo, essa coisa toda, o Jânio Quadro, que é onde a gente ia, era uma impressionante acolhida que esse homem tinha. Aí eu voltei de lado o Rio de Janeiro, eu fui na chegada dos peticionários, eu participava de tudo quanto era coisa. O senhor é amigo do Jânio? O senhor é amigo do pessoal do Jânio? Pessoal? O Jânio esteve aí na minha casa. O Jânio me atendia como se eu fosse, eu não pedia audiência pra ele. Chegava lá, anunciava que eu tava lá e entrava no palácio, falava com ele. Então, o senhor deve ter sido um choque grande a questão do golpe. Meu Deus, quando ele renunciou, anunciaram que eu ia fazer uma baderna na cidade. Aí o juiz mandou me chamar, o doutor Maia lá e tal, eu falei, não. De onde surgiu isso, esse boato? Ah, chegou na cidade aqui, ele estourou na hora lá. Aquilo também foi uma coisa dolorosa que você assistiu. E o Jânio era muito meu amigo, eu ia lá, ele veio aqui em casa, queria que eu fosse candidato, que eu fosse apoiá-lo pra governador do estado. Eu disse, eu não posso governador, não posso presidente. Eu tô eleito deputado federal, eu não posso mudar agora. E eu falei, você é uma pena, uma coisa. Se eu chego no estado, eu levo você pra minha administração, porque você é o homem que eu mais confio aqui no Vale do Paraíba. Então, isso... É evidente que o senhor falava que tava eleito, deputado, você já tinha acontecido o pleito ou não? Não, não tava, não. O senhor tinha... Eu sabia que ia ganhar. Eu sabia que ia ganhar. Eu tive 52 mil votos em São José dos Campos. O senhor tava na prefeitura, estoura o golpe, o senhor tava na cidade. Pois é, esse momento que eu gostaria da gente fazer uma fotografia desses cinco dias antes e depois do golpe. Aí, voou o brigadeiro Montenegro. Converso com ele lá e digo, brigadeiro, Vossa Excelência, é a maior autoridade militar aqui na região, aqui em São José dos Campos. E o que que eu devo, como é que eu devo me portar? Ele me disse, e precisa de vida. Você tem alguma coisa pra fazer? Não. Importante, não. Se não tiver, vai dormir. Porque já tá tudo decidido. O seu apoio pra um lado, pro outro, não vai resolver nada. Fica quieto. Brigadeiro Casimiro Montenegro, que era, então, o diretor-geral do CTA. Exatamente. Ele aí, e disse, menino, fica tranquilo, porque isso aí tá tudo resolvido. Você só vai tomar conhecimento do que vai acontecer daqui a uns dois, três meses. Pode ir embora, tranquilo. Aqui no CTA você não vai, você tem sempre a entrada aberta. E assim foi, realmente. Nunca me apuparam por nada. Mesmo o fato do senhor ser taxado como comunista? Não, porque eu, depois do seu pai, que foi lá, meu chefe de gabinete, eu levei o brigadeiro Bígios. E o brigadeiro Bígios segurou a barra lá. Lá eu ia de tiracolo com o Bígios. Então, eu chegava lá dentro, arrumava, fazia coisa. E aí a coisa foi evoluindo. Mas eu tenho aqui uma passagem de ousadia política. Eu entrei no gabinete, quando fizeram o processo contra mim para a cassação, eu entrei sozinho no gabinete do Costa e Silva, no Rio de Janeiro, no Ministério da Guerra, folhei o meu processo, tirei tudo quanto era de sujeira que escreveram contra mim, anotei tudo e disse, ninguém me perguntou quem eu era. Em plena revolução. Isso pode ser considerado uma ousadia. Como é que foi esses anos na prefeitura aí? Ah, foram mais apupados possíveis, né? Porque o governador Ademar de Barro. Tinha pressão em cima do senhor? Tinha pressão em cima de mim. Aí depois eu rangiou a serdeira que foi comigo lá falar com Ademar. Chegou lá e falou, Ademar, esse moço aqui é o prefeito de São José dos Campos. Eu já sei, não confio nele. E ele está precisando levantar aqui 50 milhões de cruzeiros para pagar o pessoal. Não, não. Disse, mas eu sou fiador dele. Aí ele disse, bom, se você é fiador dele, não tem problema. Aí já liberou e tal. Aí o Ademar disse, eu vou lhe atender, mas eu quero a maioria do PSP na Câmara Municipal de São José dos Campos. O senhor me faça isso, porque eu quero ver a confiança que o senhor pode merecer. Eu vim aqui, peguei meu pessoal, tudo, passei para o PSP. Botei a maioria dentro da Câmara, passado algum bom tempo, tirei tudo, voltei para cá, deixei. E o Ademar? O Ademar ficou louco. Então, você tem que saber jogar também, né? O que é isso? Depende disso? Depende. Agora, o Ademar era um camarada que dizia para você, vou fazer, vou fazer. Não tinha conversa de enrolar, não. É isso aí, é isso aí. Agora, eu devo muito ao Cerdeira. Quando eu fui preso em Caçapava, coronel, eu tinha feito um comício antes, ofendendo o exército, essa coisa toda. Quando que o senhor começa a se colocar realmente contra o governo militar, a ditadura militar? Teve um momento que o senhor virou oposição mesmo, né? Ah, virei. Virei no... Quando eu fiz o comício contra a Revolução, a Revolução Zé. O senhor já estava fora da prefeitura? Eu estava, na época, já estava fora. Que ano que o senhor, o senhor lembra? Que ano que o senhor começou a fazer essa posição mais? Eu era líder do... Eu já estava fazendo campanha junto com o Mário Covas. O Mário Covas chegava, posou ainda na minha casa, uma noite e tal. Nós fizemos campanha no Vale do Paraíba. Mas eu organizei com o Mário Covas um movimento de 20 comícios. Então, o primeiro... O Covas já tinha sido prefeito de Santos. Já. E o senhor de São José. São José. Vocês estavam fazendo campanha para o deputado. É. Então, eu já... Não, ele era deputado. Eu também. Aí nós fizemos um comício nesse sentido. Quer dizer, eu chegava aqui em São José. Eu preparava o comício e ele vinha. Eu falava do Mário Covas, o povo. Depois o Mário falava de mim. Isso em que ano, o senhor se lembra? Isso foi em 60... Deputado, 63, 64. Depois de 64, 65. Aí, o último seria em Santos. Lá nós íamos fechar os 20 comícios. Fizemos o segundo em Mogi das Cruzes. E Mogi das Cruzes deu um bolo do inferno lá. Porque aí o exército também esteve por lá, essa coisa toda. O povo correu um pouco. Mas deu aquela coisa. Tudo bem. Mas depois parou, porque o Ulisses Guimarães achou que não devia continuar mais com isso aí. Mas, então, eu fui preso em Caçapava. Em que ano que o senhor foi preso? Em que situação que o senhor foi preso? Foi como deputado, já... Eu acho que foi antes da caçação, se não me engano. Eu era deputado, foi antes da caçação. E eu fui a Caçapava. Fui prestar... Qual foi o motivo, assim, que fez com que eles tomassem a decisão de vamos prender o deputado Marcos? Porque eu fui aqui em Caçapava e fiz um comício na Praça São João e larguei o cacete na Revolução. O que o senhor falava? O senhor se lembra? Ah, quer dizer, que a Revolução não podia prosperar. Porque nem material bélico nós tínhamos. Nós tínhamos um fuzil que ia... Nhaque, 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 nhaque. Quer dizer, enquanto isso, já tinha matado a metade da nossa gente. Isso, porra, ria à vontade. Aí, quando eu fui para a coisa, e os militares, tudo ali embaixo assistindo... Nessa época o senhor estava em que partido? O PMDB. O PMDB. Aí, chegou... O MDB da... O MDB, né? O MDB. É, porque depois que teve a coisa. Aí, chegou a coisa, ele disse, o senhor vai responder 300 perguntas. Tudo aquilo que o senhor acusou aqui na Praça São João, o senhor vai... Quem interromou o senhor na Caçapaz? Foi o Major Vale e o Major... Major Vale, não. Major Mutinho e Major... Mutinho e Coutinho. Major... Mutinho e Major... Tem mais outro Major que eu não me lembro. O senhor foi convidado para sair do... Não, não. Não, não. Vieram, pegaram e levaram. Não, naquele dia, não. Não, foi depois que eu fui chamado para ir lá. Bom, aí eu disse, olha... Eu tenho 300 perguntas. A primeira estava já com uns 45 minutos, quando eu resolvi fazer uma mentira. Eu disse, qual é o nome do senhor mesmo? Perguntei para o meu interrogador. Por que o senhor quer... Porque eu estou passando, eu quero guardar isso para a minha história. Ele deu o nome dele, não me lembro qual é. Eu disse, mas por que o senhor quer meu nome? Não, porque traz anteonte. Eu falei com o deputado Arnaldo Cerdeira. E ele me disse que se alguém o chamasse de corrupto, como o senhor está chamando agora aqui, para mandar, porque ele vai mandar, seja oficial, seja o que for, vai mandar para o Amazonas. Ele entra no gabinete do Costa e Silva, do Humberto Castelo Branco, sem bater na porta. E o senhor quer ver? Tirei uma fotografia que eu tinha levado. Ai, que tal que eu estou eu? Eu, Castelo Branco e Arnaldo Cerdeira. Estamos juntos aqui. Eu vou comunicar para ele, ele vai falar com o presidente para mudar o senhor para lá para o Amazonas. Parou na hora, não respondi mais nenhuma pergunta. O senhor usou a tasca do caipira aí, né? Acabou! Acabou! Como é que foi, como é que era o impacto na cidade de saber que o senhor é deputado e estava lá em casa? Não, mas o Tico Tico, aquele repórter, anunciava, agora do bolso do colete, o prefeito de São José dos Campos vai ser caçado amanhã. Eu sabia que não era nada disso, porque eu tinha a costa quente lá no Rio de Janeiro. O homem falava para mim, aposte! Eles davam oito por dez. Ah, oito por dois, por dez. Eu ganhava oito. Bom, aposte que você ganha dinheiro em cima disso. Eu falei, não, não estou para fazer jogo, nada. Mas eu sabia que eu não ia ser caçado. Era uma gozação até. E isso passou. E o pessoal foi desacreditado, porque diziam que eu ia ser caçado, que eu ia ser caçado. E eu não cheguei a ser caçado. Aí fui lá para a deputada e eu continuei ofendendo as Forças Armadas. Não seria, mas foi, né? Aí fui depois. Como deputada. Quando eu estava enchendo, consertando um pneu na Avenida Santo Amaro, começaram a dar as considerandas do AI-5. Quando eu comecei a escutar aquilo, falei para mim. O senhor estava com o rádio ligado do carro, trocando pneu e... Falei para a minha mulher, estou caçado. Porque ali estava tudo o que eu tinha feito, né? E como é que é essa sensação? Como é que foi essa sensação no momento? Foi que ele ir embora do país? O que o senhor pensou da vida? Bom, eu saí depois do país, mas não saí assim. Saí ameaçado pelo pessoal do Ademar, essa coisa toda, que queriam me matar. Aí eu fui para a Europa, fiquei um pouco lá, mas aí já era mais calmo. Eu já tinha certeza. O Ademar disse que queria me matar. O deputado Gebara veio correndo aqui e disse, Marconi, vai mandar te matar. Eu disse, não, já arrumou um camada, vou matar você. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu sou o prefeito, o único prefeito que falou sobre a... que falei na Voz da América sobre a duplicação da Dutra. E fiquei amigo lá na Embaixada Americana. E eu fui lá. Está acontecendo isso comigo. Deixa eu falar. E fui procurar o Brigadeiro Toledo também, que era presidente do Telefônico no Rio de Janeiro. Daí, há umas duas horas, tem uma informação para mim. Pode ir embora. O Ademar não vai nem falar mais seu nome. E aqui em São José, como é que ficou o clima? Como é que foram as lideranças políticas? Alguém se mobilizou? Ficou todo mundo quieto? Como é que funcionou isso? Não, a cassação foi um desastre. Eu tive... Na verdade, eu tinha essa puta votação, essa coisa toda, mas na realidade, pouca gente foi na minha casa de medo. Porque diziam, não vá na casa do prefeito, não vá na casa do Marconi, que é perigoso. E o pessoal não ia. Então, quer dizer que havia um clima de... Um clima de receio. Um clima de receio e terror na cidade mesmo. Cercaram a minha casa por 45 dias. Quem cercou? O exército. Com o fardado ou a paisano? A paisano. Eu sabia que era eles porque eles estavam ali no Jardim do Sapo, olhando a minha casa. O senhor morava onde? Ali na rua Rubião Júnior, onde tem escritório lá. Então, a gente sabia que ia acontecer alguma coisa. E o Marisa vai um dia, ele entra pelo quintal e vai lá no fundo do quintal. Eu disse, Marisa, você está louco, rapaz? Aqui não é lugar para você entrar. Ele, peguei, botei no carro, levei, peguei a única na Dutra, botei no carro, levei para a casa do meu cunhado lá em São Paulo. Mas o Marisa já estava fugindo. Já estava com medo da coisa, porque ele ia ser preso mesmo. E assim, eu não cheguei a ser preso. O senhor não chegou a ser preso? Não. O senhor respondeu a algum inquérito? Não, eu cheguei em Cumbica, que eu fui ao segundo exército, chamado no segundo exército, chamado na aeronáutica e chamado aqui em Caçapapa. Isso tudo em que época? O senhor se lembrou? Na época, nessa época, um pouco antes de 67, 68. No período do AIC. Comandado de deputado. Comandado de deputado. Comandado de deputado. Aí cheguei lá, quando eu era prefeito, o Vale, o Major Vale, era presidente da casa, da loja maçônica em São José. E ele mandou uma carta, dizendo que fazia questão da minha presença na loja maçônica, porque eu era um homem honrado, decente, e que tinha feito muito e estava fazendo pela população dessa cidade. Na verdade, tinha racha até dentro dos militares. Sim. Aí eu cheguei lá, um quartinho muito apertadinho para mim, dois guardas na porta, com um fuzil na mão. Eu peguei e estranhei aquilo. Daqui a pouco aparece o Vale lá. Falou, ô Marcones, tá, tá, tá. Eu tirei uma cópia da carta dele, que ele me convidou aqui para a loja maçônica e entreguei na mão dele. Eu continuo o mesmo homem. Ele olhou a assinatura dele ali, que o homem honrado, decente, pé, 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 pé. O que que ele tinha que fazer? Ele disse, vamos almoçar, vamos almoçar junto lá na cantina. Isso daí foi em Caçapava? Foi em São Paulo. Em São Paulo. É lá em Cumbica. É em Cumbica. É, aí fui lá almoçar com ele. Quando voltei, ele não estava mais naquele quartinho, já estava um puta no quartão. Ah, você pode fazer o que você quiser aqui, que não tem problema. O senhor ficou para o interrogatório lá? Aí fiquei, não fui interrogado. Não foi? Não. Quanto tempo o senhor ficou? Eu fiquei seis dias. Seis dias em Cumbica? Em Cumbica. Fiquei seis dias também em Caçapava e fiquei dois dias no Exército lá. Nós estamos com o ex-prefeito, ex-deputado de São José dos Campos, José Marcones Pereira. Agora vamos ouvir a música Noturno com o Clube do Choro, de São José dos Campos. E aí Amém. 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 Amém.